Música Parece que estourou um cano de meninos e algumas meninas. Apenas uma pequena amostra de um grande projeto com mais de 300 adolescentes na região oeste de Goiânia. O campo tem mais terra e buracos do que grama. E ninguém reclama. Esse campo aqui tá bom demais pra nós. É nesses campos ruins que a gente dá show e quando chega nos tapetes a gente joga melhor ainda. A gente não tem campo, né? Aqui é cedido, mas é um campo de muita maior qualidade, maior que nós temos e agradecemos a Deus, né? Cristiane é fundadora do projeto. Herdou de uma ideia da Prefeitura de Goiânia que mantinha em 2003 pelo menos um time de adolescentes em cada bairro da cidade. Só o dela resiste até hoje. Quando acabou o projeto eu vi a necessidade de continuar o projeto. Tanta criança que a gente tirava da rua. E continuei o projeto. A gente vê aqui nesse projeto a esperança de pôr um grande jogador em clube. Com a molecada já em campo, entrou no time a Ludmilla, ex-jogadora de handball. É o braço direito da Cristiane na ADJAC, Associação Desportiva do Jardim Caravelas. Que apesar do nome, funciona no Jardim Itaipu. Eu já acho que eu nasci com esporte na veia, né? Então comecei muito cedo no colégio a participar de esporte, jogando handball, atletismo. E quando eu conheci a Cristiane lá no campinho de terra do Caravelas, que ela começou dando aula no Traulas Vaz. Então eu gostei muito dessa área do futebol e acabei migrando do handball para o futebol. Formei em educação física. O neto entrou por último. Era jogador, virou técnico e às vezes é o doutor da equipe. A realidade não permite, claro, um médico no banco. Aliás, nem o banco. Eu era aluno do projeto. Então, antes de eu tornar professor, eu tive oportunidades. Elas me deram oportunidade de jogar, tive oportunidades. Por isso que a circunstância do destino não deu certo como atleta. Elas me abraçaram como treinador. Quando eu estava estudando, elas me ensinaram. Aprendi muito com elas. Hoje eu estou à frente como treinador. O projeto tem 20 anos. Já revelou jogadores profissionais. Alimenta o sonho desses meninos. E sobrevive praticamente sem dinheiro e sem ajuda nenhuma. A gente não tem dinheiro para estar reformando, para estar arrumando, para estar trocando uma porta, para estar dando uma melhoria aqui no campo. Porque a gente não tem imposto artesiano para ter água, essas coisas. Então, assim, é difícil manter isso aqui. Mas a gente faz é por amor. Há pouco tempo, o projeto virou uma ONG devidamente registrada. E isso permitiu que um vereador de Goiânia cedesse uma emenda para a compra de material. A gente nunca recebeu nenhuma ajuda de nenhuma empresa, nada. Só mesmo dessa emenda parlamentar que a gente conseguiu comprar esses materiais. E mesmo nessa carência, a bola rola no campinho do Jardim Itaipu. Rola é força de expressão. Quica mais do que rola. Mas basta um olhar mais atento para descobrir algumas joias. O Jonathan tenta defender as bolas e a pouca estatura para ser goleiro. Mesmo com mais de 1,80m. Hoje em dia, você não vê um goleiro abaixo de 1,90m. Eu tenho 1,85m, 1,86m mais ou menos. Estou de 2005, atualmente 17 anos. Completo 18 dia 30 de agosto. Qualidade técnica a gente tem. Só precisa de porte físico e altura. No meio de 300 meninos, há 25 meninas. Elas jogam junto com os moleques, porque não há tempo nem espaço para reunir só o feminino nos treinamentos. Os meninos são super gente boa, acolhem a gente muito bem, toca a bola. A gente às vezes é melhor que eles. A gente já acostumou desde menorzinho jogando mesmo moleque. Meninos e meninas compartilham o mesmo sonho de um dia tocar a bola num gramado perfeito com a camisa de um time profissional e casa cheia. Boto na cabeça todos os dias, né? Minha meta é um dia chegar lá na base de profissional, um dia eu não chego lá. Hoje a gente tem um Goiás, o José tá lá no Goiás, né? A gente tem um na ferroviária de Araraquara, que a gente fez uma parceria com a Futebol. Ele tá lá, já assinou o profissional. A gente tá com uma menina também jogando lá no São José do Rio Preto, na Realidade Jovem. Agora, recentemente, foi dois meninos nossos pra Portugal, né? Um tá na Alemanha também. Eu sonho em jogar uma Copa do Mundo feminina, uma Libertadores e dar um futuro melhor pra minha família com o futebol. O Cauã, exibindo a habilidade aí com a bola, deve ir para a base do Goiás no segundo semestre. Fiz uma semana de teste. Aí o cara falou lá que eu tenho que ver lá se eu passei ou não. Aí a Cristiane falou que eu vou apresentar em agosto. Ah, então já tá aprovado. Sim. Sai da pressão, sai, sai, sai. Sai da pressão, sai da pressão. O técnico aos berros com o time é Leandro Madureira. Há 20 anos treinador das categorias de base do Goiânia. Antes foi jogador do Goiás. Joguei com o Fernandão, com o Danilo, o Josué, o Marabá, o Araújo, na época de ouro, né? Do Goiás. Subi profissional e na época que eu subi profissional eu tive o AVC, com 19 anos de idade. Mas antes eu fui campeão brasileiro, fui campeão goiano da Série B, fui campeão goiano, profissional e sub-20. Inclusive fez o gol do título. As condições da Vila Olímpica do Goiânia, o time mais antigo da capital, não são lá as melhores do mundo. Mas nada parecido com o campinho do Jardim Itaipu. Mas numa coisa é tudo igual. O desejo dos garotos de ser jogador profissional. Tem muita gente que fala, né, que eu tô num time pequeno e tal. Mas pra mim já é um pulo muito grande, porque eu saí da minha cidade, eu jogava no terrão. Então pra mim é um... pra mim é um futebol. Futebol grande aqui. O Gustavo, de 14 anos, veio de um lugarejo perto de Marabá, no Pará. Foi uma história doida. Eu saí de lá da minha cidade, só eu e minha mãe. Não tínhamos nem onde morar e o que comer. Mas aí o Alain, encontrei o Alain, graças a Deus. Ele começou a me dar o apoio. O Alain de quem ele fala é Alain Kardec, coordenador da base do Goiânia. Uma espécie de herói alvinegro. Todos com quem a gente conversou na vila falaram dele. Vim, primeiramente, fazer um teste em Goiânia. Acabei conhecendo o Alain, uma pessoa que me ajudou bastante. E desde então tô aí com ele, sempre ele me ajudando e apoiando o futebol. Eu comecei com ele, né, no Goiás, que é o Alain Kardec. E tudo que ele faz, a disciplina é a primeira coisa, né. O futebol tá no meu sangue. O dia, eu demoro esperar o dia amanhecer pra que eu esteja na beira do campo de futebol. Então, é normal você me achar aqui no sábado, domingo, feriado, natal. É muito normal você me encontrar. Olha aqui o tanto de meninos que estão aqui hoje fora da rua, fora da ansiosidade, né. E se sociabilizando. O Jackson veio de São João da Aliança, no Nordeste do Estado. Mora na Vila Olímpica e faz tudo pra ter a chance de jogar. Trabalhando, treinando. Acaba ajudando em outras coisas do clube também. Sim. Faz tudo? Sim. Faz o que, por exemplo? Ajuda ele a cortar o campo, marcar o campo. As necessidades que ele precisa fazer no dia a dia aqui no CT, estou ajudando ele. Matheus foi convidado a entrar pro elenco depois de um jogo do Goiânia na cidade dele. O Goiânia levou o time pra jogar uma mistura lá na Santa Bárbara de Goiás. Aí eu tava jogando lá pelo time e eles me chamaram pra eu jogar aqui. Você acabou com o jogo naquele dia? Sim. Jogou bem? Eu fiz um gol, nós ganhamos de 1 a 0, amistoso. Fiz um gol com um gol meu. O Galo é o quarto time da capital. Já sofreu até na terceira divisão do campeonato goiano. Mas tem tradição de revelar talentos. O Michael começou aqui comigo, com 16 anos. O Jean Dias, que hoje tá no Internacional. O João Vitor, que hoje tá no Monso, que foi pro Fluminense. O Bruno Henrique, que passou na presidência, ficou muito tempo na presidência. Jogou com a gente aqui. Eu, uma vez, tive o prazer de descobrir um jogador que se tornou campeão da Libertadores, campeão do mundo. Que, no caso, foi o nosso Finato Fernandão, né? O chorão aí é o Rafael. Chora de orgulho do filho. Volante do Sub-11 do Goiás. O moleque era um fenômeno no futsal de Altamira, no Pará. No ano passado, ganhei um monte de títulos, uns 12 títulos. Ganhei o melhor jogador, ganhei a artilharia, ganhei um monte de coisa. O pai largou tudo e viajou 2 mil quilômetros pra cavar uma vaga pro garoto num time de futebol de campo em Goiânia. Achou a Ovel, famosa por revelar jogadores. Na verdade, o Breno sempre jogou só quadra. Ele não sabia o que era campo. Não tinha ideia de posicionamento em campo. E eu procurei logo uma escolinha de referência, né? Que é o Ovel, né? Que já tinha um colega dele que tava nessa escolinha. Aí eu conversei a situação e nós passei lá na Ovel há dois meses, né? Treinando. Queria que ele posicionasse o Breno, ajudasse o Breno e ver qual era a posição que o Breno jogava. O menino ficou poucos dias na Ovel. O suficiente pra se destacar em torneios de Goiânia. O Breno chamou a atenção do Goiás num jogo por uma Copa Infantil, em que o time dele foi goleado pelo Esmeraldino. 5 a 0. Mesmo assim, ele foi o destaque da partida. O moleque tem muita qualidade. Apresentou qualidades assim que é difícil a gente achar em atletas de 11 anos de idade, né? Então são vários fatores que dependem, né? Mas a parte técnica dele tá bem caminhada. O Breno e os colegas da categoria dele já treinam com o requinte de um time profissional no clube mais estruturado do Centro-Oeste. O Melo, ó o volante, tá pegando a bola aqui, tá virando ela lá, ó. Para o Rafael, o pai do Breno, o sonho já se realizou. Do outro lado da cidade, sobre um tapete impecável, caminham duas promessas do Atlético Goianiense. Igor e Vitor já superaram a dureza do terrão e da incerteza. São atacantes destacados do time sub-20 do clube. Eu entrei no Havaí com 13 anos de idade e com a pandemia eu fiquei em Brasília, passei a pandemia em casa e teve um, para não ficar parado, teve um campeonato lá em Brasília e a diretoria do Atlético tava lá assistindo esse campeonato, um torneiozinho de escolinha mesmo, para não ficar parado. E com isso a diretoria me chamou e por ser mais perto de casa, né, que sou de Brasília, eu acabei optando em vir para cá. O Vitor foi descoberto ainda criança por um empresário do futebol. Eu fiz um teste lá em Aronã, aí ele gostou de mim e, tipo, falou com meus pais e tal, me trouxe para a Goiânia. Aí eu comecei jogando no Campinas, foi em 2019, tinha 12 anos ainda. Aí eu fiz o primeiro semestre e eu joguei o Goiânia. No segundo semestre eu fui chamado para vir para o Atlético. O Igor, apesar da pouca idade, já rodou o meio Brasil, tentando emplacar o sonho de ser jogador. Já fiz teste em vários clubes, no Rio de Janeiro, no Botafogo, Vasco, em São Paulo, no Palmeiras. E um empresário me viu jogando em uma das escolinhas que eu jogava lá em Brasília e me chamou para fazer uma semana de avaliação lá no Havaí e eu acabei passando lá. O Vitor saiu de casa com 12 anos e sofreu para se adaptar sozinho. Eu sinto muita falta, assim, no começo eu sofri, chorava todo dia e tal, mas com o tempo fui passando, aí eu fui acostumando e tal, mas tem dia que bate forte a saudade. Mas eu estou lutando para que eu possa melhorar e trazer ele para perto de mim, sim. O Igor nem teve de esperar. Quando veio para a Goiânia, de Brasília, trouxe junto a mãe e a irmã. E as duas acabaram contratadas pelo dragão. Como eu estava desempregada, aí eu vim para cá, para morar com ele. Como o pessoal estava precisando aqui, né, eles acolheu o Igor, acolheu a família toda, né. E aí eu estou lá, trabalhando, né, cuidando dos meninos do alojamento. A gente ama futebol, né, e agora a gente está vivendo isso, né. A gente torce muito, né, a gente quer muito a vitória dele. Então, é muito bom ver ele jogar. O dia de ter os pais por perto pode estar chegando também para o Vitor. O atacante já assinou o primeiro contrato profissional com o dragão por iniciativa do próprio clube. E o Vitor tem só 16 anos. Eu tenho um profissional dia 28 de abril, recente. E eu me vejo, sim, sei que eu tenho capacidade, eu tenho que melhorar algumas coisas, mas eu me vejo no profissional. O Vitor nasceu em Mozarlândia, a 300 quilômetros de Goiânia. Cidade onde este repórter jogou bola e também teve lá os seus sonhos juvenis. O Vitor, que está ali com o Igor, é neto do Toninho, uma lenda do futebol amador do Vale do Araguaia. Eu joguei contra ele na década de 1970, contra porque ele era atacante de um time e eu era goleiro do outro. Até hoje eu tenho pesadelos com esse Toninho. E o Toninho teve um filho jogador profissional e hoje os dois são referências para o Vitor. É muito importante a influência deles e pelo fato do que eles fizeram, eu quero fazer e fazer muito mais. E passar, se na frente eu tenho um filho, eu quero passar para o meu filho também, para crescer nessa vida de futebol. E eu quero poder estar mais orgulho ainda pela frente. E algum dinheiro também? Dinheiro também. Vitor e Igor já chegaram onde querem estar milhares de meninos e meninas. Uma estrutura grande e organizada de um time de ponta do futebol brasileiro. Um dia podem estar num lugar como esse os jovens do Jardim Itaipu e o seu campinho literalmente desgramado. As regras do futebol são as mesmas aqui ou em qualquer lugar. O sonho é o mesmo e para todos. Desejo jogar em vários grandes times, no meu time de coração e outros times da Europa também. O Michael mesmo saiu do campo de terrão. Meu objetivo é chegar lá em cima, realizar meu sonho, ser jogador de futebol. É melhor o basquete ou o vôlei, não? Ah, não. O meu esporte preferido é futebol, né? Tem que ser meu sonho. Prendeu daqui a uns dias, estar jogando em um time profissional, trazer melhor para a família, né? Onde tem uma bola, tem um menino. E atrás do menino, a mãe do menino. Minha mãe sempre fala que eu tenho potencial de tudo, né? Aí ela falou que eu posso ser o que eu quiser. Aí ele chuta para fora. Aqui só está tendo fora agora, galera. Fico berrando e espero a comemoração, coraçãozinho para a mamãe. Se eu não fizer o coraçãozinho, ela fica brava comigo. Aí quando nós está dentro do carro voltando, ela briga comigo lá, fazer coraçãozinho. Ela fica procurando os lugares para eu jogar, fazer peneira e tudo. Ela é que, tipo, que organiza a minha carreira. É o sonho dele e a gente está embarcando junto, né? Trazendo ela aqui, porque foi a oportunidade que a gente encontrou aqui no ADJARC. A gente corre atrás, leva para fazer teste, a gente liga nos clubes, a gente viaja para São Paulo. Quem sabe, né? Tenha uma sortinha lá na frente. Imagina quando estiver vestindo uma camisa da seleção brasileira, um Barcelona, Real Madrid. Então, a gente vai ficar mais contente ainda, né? Então, é isso. Eu fico muito feliz. Só de ver ele jogando aqui nesse campinho de terra, imagina lá, em grandes clubes. O caminho é longo e complicado. Quem vai chegar? Difícil saber, mas dá para cravar, sem chance de errar. Do belo campo do Atlético, da mega estrutura do Goiás, da modesta Vila Olímpica, ou do pobre campinho da Vila Itaipu, vão sair os craques de lotar estádios, enlouquecer torcidas, enriquecer, orgulhar a família e até o país. Qual deles o futuro dirá? Do belo campo do Atlético, 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 do Atl